Salve, salve rapaziada da Queda Livre Meu nome é Thiago Cruz, nós estamos aqui no Centro Nacional de Paraquedim pela Queda Livre Boituba, Sampa, Planeta Terra, sempre tem mais uma maluca querendo se jogar do avião Aqui é a Rubia, tudo bem? Eu sou a Rubia, tudo bem? Tudo bem Rubia, como foi essa ideia de se jogar do avião? Não sei De uma hora para outra? Está tudo bem Está tudo ótimo Vira de frente para sair de uma foto para ver o avião Aqui Ah, que legal Me espera aí no fundo Tchau 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 Aay, valeu a pena? Tchau 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 Vem soltar com a gente com certeza Aay, levante a bolha do sofá Vem soltar com a gente aqui na Queda Livre Valeu a pena ou não valeu, amigo? Valeu, pô Aí sim, voltem sempre, que era livre. Com certeza.